Amém! Vitor Prof, o Wanderson casca sem bala, até o exedron tá na área mano, imagina, imagina como é que vai ficar, aí vai ser assim ó, vou dizer pra tu, ti, 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 le, 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 O Candino, a tua sessão já tá cheia, com oito? Vou verificar aqui agora, tem seis de oito Positivo Pessoal que for entrar agora, não entra na sessão um, entra pra dois, por favor Pra balancear Isso aí é alarme? Já voltei Positivo 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 E aí tem uma rota da hora de Nazca pra Cusco, é muito boa também, de várias serrinhas. Eu só tenho um negócio a falar, não tenham pressa. Tudo ali pela Bolívia, Peru ali é muito doido, velho. E já viu, né? Já viu a quantidade de KM aí. Não tenha pressa. Eu, meu, aqui é só 7.149, tá tranquilo. Uh, falar que é dinossauro. Uh, uh. Rapaz, essa streamline aí do Vitor Proff ficou da hora, hein? Tchim, tchim, tchim. Lei, lei, lei. Podia dar uma incrementada melhor nesses reboques aí, pô. TGS na veia. Amém. Ah, não sei se o meu caminhão tem retarder, ó. Desatentei. Não, Valtinho. Eita, tem nega aí que comiu o cavalo, vim. Já tô escutando. Ó o porco roncando. Conseguiu, Natinho? Tô... Tô sem retarder, velho. Conseguiu, Natinho? Tô botando meu nome aqui no caminhão. Tô indo pra... Tô na... Ah, pronto. Tô entrou na... Na do Candinho, né? Na 1, né? Não, tô na sua, na 2. Não, você não tá aqui, não. Poxa. Deve ter caído aí. Ah, você caiu. Foi um praí que nem apareceu pra mim aqui. Vou voltar. Deixa eu salvar aqui o caminhão. Mas não precisa fechar o jogo, não. Você não tá na simulação, não? É só você entrar no comboio ali. Sim, eu mesmo. É, não é o MP, não. É. É só clicar em comboio de novo. Vamos lá, agora. Não, é um trem? É um porco. É um porco isso aí, velho. Gostou da buzina? A minha é mais chata, ó. É irritante. Irritante. Mas tem a fita também, ó. Aura, igual. Essa é pod também. Pra muita coisa, se não é aqui que eu tô na sessão. A parte de fechar a sessão, eu tô no servidor 2. 2? Oxi. Mas é, ó, o nome da sessão é TGS EAA2? Só isso? Não. É o outro 2 aqui, eu errei. Ah, tá explicado. O comboio da pressão aí, tem pressão? Não sei não. Ah, que pressão. Tá meio sem pressão, hein? Tem um porco roncando aqui do lado, você não tá entendendo. Raul, 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 raul. E se morrer, que eu vou puxar aqui esse negócio. O bagulho tá doido, velho. Rapaz, esse motor aí, puxa, então o planeta e a terra juntam, velho. Não, tá Vitor Pro e tá... E tá Wanderson junto, não vai dar bom não, isso aí, viu? Ó, eu botei TGS, rapaz. Qual o problema, meu amigão, rapaz. Meu amigão. Não vai dar bom. Ô, Netinho, você colocou opções avançadas ali, opções com mods, opções com mods opcionais? Botei mods e opcionais. Transmite aí, Netinho. Transmite aí. Vamos ver. Tá bom. Eu vou pegar uma água ali que falta... Fala, Joseona. Beleza, mano? Falta 9 minutos. Transmiti aqui. Joseona na área. Acho que foi, não foi? Uhum. Beleza. Bote aí, TGS. Eita prega. Tira o espaço, tira o espaço. Vou te mostrar a rota de hoje. Aperta a lupinha. Ó. San Luis, Argentina. Mendoza. Upsalata. Los Andes. E Santiago de Chile. Agora essa aqui, ó. Rapaz do céu. É a de baixo aí, é a de baixo. É a última. Antes de chegar a Los Andes. Não, juntasse. Não, não. Iniciar a comboio é pra tu abrir um comboio. É feliz ou não? Juntasse. Rapaz do céu. Então foi isso mesmo. Eu botei iniciar a comboio. O bicho vai pegar, mano. Pronto, certo, né? Pronto, pode fechar aí. Pronto, ó. Valeu. Deixa eu voltar lá. E liga esse trator aí, rapaz. Pode fechar por aí. Esse porco aí tá... Tá humilhando todo mundo, velho. Esse porco aí tá roncando. Tá roncando, tá roncando. Rapaz, não tem isso. Esse motor tá com algum defeito, velho. Pelo ronco do motor... Completa aí, mano. Cuidado. Não é completo não. Não é completo não. Pessoal, ó. Hoje... Pelo ronco do motor... Hoje tem, gente. Tem mulher na carro. Cuidado. Rapaz, você pensa esses pensamentos aí. Coisa feia. A gente não falou nada demais. Não é isso. O outro motor do cara... Começa assim. Puxa, mas não falou nada, Renka. Tá quietinho. Hoje... Queto. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Mai, você tem algo contra? Se tiver, pode falar. É. Se não, pode ficar quietinha. Se ficar quieto é porque a gente pode falar. Pronto. Deixa eu pegar uma água ali. Pronto, aí, ó. Ela não falou nada, Renka. Tá vendo? Ô, dinossalho. Oi, mano. Se você não fala, nós não ia falar que o motor do rapaz aí tá com a junta queimada, tá vazando o óleo. Né? Misturou água com o óleo, tá vendo aí? Misturou, né? É, pô. Pensa. Esse povo aí é complicado. Esse motor tá com defeito, velho. Só pode. Tem que notar. Concordo também. Vai passar mal, viu? Subida de serra, viu? Rapaz, isso aí... Olha, chega em tentar mexer no... Filho, 34 toneladas de bitrem. Vai passar mal. Né, né, né. Ah, esqueci, esqueci, esqueci. Eu também sei, não. Vai passar mal. É o quê? O rei caçado. Ai, senhor, amado. Magoou. Magoou. Não, não, é minha, não, não. É bom. De novo, de novo, de novo, de novo. Magoou. Magoou, miau. Magoou. Doeu, miau. Magoou. Não dá, velho. Não dá. Que coisa. Eu vou beber, eu, senão vai dar ruim. Beba, beba. Última vez, última vez. Magoou. Ah, não. Pode se aquietar. O ponto do encontro é onde, hein? Da... Da 2. É aqui. Tô aqui. Não, porque... Do lado aí, abro aqui o mapa. G é alguma coisa. É bem pertinho de onde tu tá. Só tu vir reto e virar à direita. Isso. Olha o mapa aí, homi. Dá pra ver nós. Parece que é a ponta esquerda. Pode ir por aí. Já foi, vai. Já foi, vai. Dá certo também. Era pra outra esquerda. Enquanto eu não vai comer, esse momento eu tô aqui comendo meu coscoi, viu? Ô, Coutinho. Eu arrumo muito de caminhoneiro. Ô, Coutinho. Bota que tá aí na sala do rei. Cadê o Coutinho? Aqui. Ô, Coutinho. Aqui tem... Aqui tem seco, Coutinho. E aí? Tem quantos? Isso aí. É igual o negóciozinho. Eita, que o netinho chegou. Que diabé é isso? Que diabé é isso, velho? O que foi, macho? Ó o barulho desse motor mesmo. Eu lhe disse que parece um porco rentano, que não acreditou. De esgrama, eu não sabia não. Ah, isso aí... Eu vou copiar de quem? Eu vou copiar do rei. Esse motor aí tá mais mexido. Olha, esquece. Ah, pá. Não dá pra ouvir nem o meu... Meu... Minha buzina aqui, pô. E eu copio como, hein? Aqui que eu não esqueci. Peta ESC. Tá? Pronto. Aí ali em cima vai na seção. Ah, que sim, lembrei. Clicou? Aí renca, né? Isso, clica no renca, visualizar e pegar o mesmo trabalho. E o ronco do motor, Dona Saga? Pera, derrita aqui o bicho, assim. Hum, 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 hum. Pegar o trabalho. Mas se quiser dá pra tocar o rebote, viu? Não precisa levar o bitre não. Ah, não chega em perder não, que é capaz de eu não morder você. É doido. Me assusta aí quando escutei esse porcão aqui chegando. É só clicar na engrenagem que troca o reboque. Dá uma acelerada aí, motoporco. Motoporco. Isso é um Mercedes, né? Doido de um. O netinho também tá aqui com um ronco. Ah, não, velho. O netinho também tá aqui com um ronco. O netinho é peso. Vixe, é meu motorista de porco. Isso é quanto, é? Dois mil cavalos, é? Mil e cem, eu acho. Minha nossa. Ué, lá e vai. Quando acelera, para, é bugado. É só 500, a caixinha que tá tocando o ronco. Quando acelera, fica com o ronco bonito, eu acho, mas... Mas quando tá malenta, ele sai de pé. Esquisito, então. O rebote tá invisível pra mim. É brincadeira. É pra chamar. Maru. Maru, hein? A hora que o meu rebote tá branco. É, tu não customizou. Tinha que ter apertado na engrenagenzinha. Maru. Tem como voltar? Cancela, tem que cancelar. Cancela tua entrega aí. Não, mas vai começar já, eu... O branco mesmo. Dá tempo, pô. Tem três, quatro minutos aí, quase. Mas eu aconselho como? Aperta ESC. Do lado esquerdo, em cima, vai ter tua entrega. Tu vai clicar nela e abandonar. Cadê, Luan? Não falou que ia participar. Abandonar. Pelo menos aqui ele pode, né? Que ele não tá banido aqui. Hum, é. Aí, no nome do rank, eu aperto aonde? Não, depois que tu clica em visualizar e pegar o mesmo trabalho, vai ter uma engrenagenzinha pra tu alterar o reboque. A gente vai visualizar. Aí, apertou. Pablo Marçal pode falar a mentira que for que eu acredito. Agora, se ele falar que fez 5.2 de média subindo com o Iveco, tá mentindo. Engrenagem. Achou? É, é qual dessa aqui? Não tem como transmitir aí? Que eu também não lembro onde é que fica exatamente, não. Tem que escolher aí o reboque aí, passando aí. Para aí! Com a cidade, é Vila Mercedes, o nome. Deu certo? Mas você pode botar só o Goto Mercedes. Isso. É aí mesmo. Tu foi aonde? Na engrenagenzinha? Foi. Aí tu escolhe esse primeiro aí, ó. Cochinha deslizante, aí tu bota... Isso aqui? Não, não. Aperta ESQ aí. Ah, isso. Essa engrenagem, né? É. Aí... Tu não tem comprado, né? Ah, é porque o Rem, é do Rem que já é comprado. É, porque tu tinha que ter comprado um impersonalizado. Vai comprar aqui mesmo, que já tá na hora, né? Tu tinha que ter comprado um reboque, aí ele ia aparecer ali, entendeu? É, toda vez eu... Toda vez é que é feito isso também. É, na sala do Trovão eu não consigo ver ninguém, cara. Não, Benemon. Nem é a sala do Trovão que a gente vai, não. Então, fala... Não sei, qual que é. É, TGS é a A2. Alguém vai mudar o horário aqui na sala do cantinho? Provavelmente. A gente vai mudar quando começar aqui. Já são 11 da manhã aqui no jogo. É. Achou, achou, Benemon? Não, não achei, cara. Onde que tá o link do número da sala pra mim poder pegar? Não tem link não, é só apertar o TGS lá, mano. Tu sabe transmitir sua tela? No chat bate-papo? Ou que você é lá minha aqui? Então, no chat bate-papo, mas aonde? Ali tem... Ali tem... Pera aí, eu vou botar aqui o número. Tu quer o número? Eu vou falar, tá? Pera aí, então que eu vou voltar pra lá. Pera aí. Tá. Pera aí, pera aí. Ah, não. Ali tem o do Gonzales e do Trovão, só. E a minha. Pode falar o número pra mim. 765. 765. 61. 61. 1 de novo. 1. 979. 979. 608. 608. 652. 652. 672. 672. 272. 272. 272. 272. Barra 101. A barra não precisa. 101. Barra 101 não precisa. Não, a barra 51 nem aparece, cara. Ah, então. Vou tirar o 101. só dá enter. Só dá enter. Só dá enter. Bora, Candi. Bora, meu patrão. Então, estamos só esperando aí o pessoal se ajeitar. Deixa o Benemão entrar e a gente começa. Poxa, já rodei duas vezes aqui pra tracionar. Apareceu? Achei. Pronto. Vou perguntar se é o comboio. Pessoal, muito cuidado nessa rota aí. Se precisar frear ou ir devagar, vão devagar, tenham calma, paciência, pra não se prejudicar, tá? Mantenha a distância. Benemão. Beleza, cara. Sabe, consegue trocar, consegue, consegue copiar a carga aí, sabe? Consigo. Eu acho que dá pra copiar direto no, no, na lista de jogadores, menino. Você copia do Renka, tá? Tá bom, já vou. Irmão, eu tô vendo aqui a rota aqui. Na E60 tem uma série de... Não, não dê spoiler, não. Meu Deus, cara. Nessa rota aqui vai ter Renu que vai sofrer, viu? Vai ter Daf que vai sofrer um pouquinho. Meu amigo. Eu não tenho uma notícia boa. É mesmo, é? Eu tô trancadinho, viu? Eu tenho uma notícia boa. Qual foi? É 10N. Meu amigo. Ah, tinha uma decisão de boa. Eu preciso falar sobre mim. Eu quero que você fosse escondido. Agora eu tô mais tranquilo, agora eu tô mais tranquilo. E o Jorge nisso? Hum? Tranquila? É o G? Não, acertou. É o H, é o H, é o G, não. É o H. O Bicho tem que marcar a hora, mas que se cabe aí pra eu baixar ele, viu? O Bicho vive escondido, né? Vocês nem conhecem nem a minha voz, é? Caraca. É, também. Como é que é a numeração da cor lá mesmo? RGB, né? Isso. É, isso. O R. 255. O G. 185. Ah, é o cara, tá aí em cima aí, ó. Ô, já gravou, hein? E o E e o... E o B? É o B? 17. Ó, é? 255, 118. Não, 255. Ah, 255. O G é 185 aí, ó. Ai, cara, é eu? Ó o meu nome, o G ali. Não é mesmo, cara? Ó o meu nome, o G é 185. Gostei, ó, é pra lembrar, né? O meu nome é o 255, velho. Então, eu vou transformar. Eu vou ser o B17. Vamos lá, gente. Já são 9 e 5, praticamente. É bem... Benemon. 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 Já conseguiu pegar carga. Não, pra dizer a verdade, eu vou a caminho daí. Ok, então. Assim que você chegar, me avisa. O velho noob. Ô, G. Oi. É, tu vai pro comboio? Não, não. Tô esperando o negócio chegar ainda. Tchau, tchau. Ah, eu fico na hora. Não, não, não. Corte rápido. Deixa ele que ele vai de passageiro no meu ônibus. Entra aí, G. Entra aí, G. Já tô já, Denso. Entra aí. Tchau. Oi, velho, noob. Tá aí. Eu vou ficar mutado, relaxa. É, se eu começar com palhaçada, eu vou te mutar. Ah, velho, velho. Eu tô zero pra ele. Moreno tem ignorante, moreno. É que eu dormi com as suas jeans de ontem pra hoje. E aí, velho. Fala, velho. Me levanta na esquina. Eu não falo nada. Pô, quem tá de busão, hein? Eu? Nossa. Não sei como ele conseguiu, viu? Ah. De saudade, hein, velho. Eu não tô com saudade nenhuma. Mas eu tô. Deu mais de ar. De saudade. E você? Eu não. Você vai lá jogar jogo da neve também, velho. Não falo mais pra você. Ah, gente, vamos lá. É... Só pra lembrar os que já estão aqui, depois a gente vai anunciar. Amanhã se inicia o projeto do Truquita. Todos são muito bem-vindos. Aleluia. É... Estamos pensando também uma forma da gente... Como é que fala? Sortear aí, ou presentear, não sei, ainda é o melhor de falar, né? Para os três primeiros ali em avaliação. A avaliação é essa que a gente, a administração, vai fazer, né? Então, quem que já quiser se inscrever, a partir de amanhã já vai estar aberta as vagas. Lembrando que a gente vai estar tirando todo mundo pra estar recolocando tudo de novo, tá? Então, se você tá e for mandado embora, não se preocupe. É só mandar de novo a solicitação do jeito que pede o vídeo. Com perfil zerado, tudo zerado. E também mande uma foto para o crachá. Ok? O crachá é diferente, Henrique? O tamanho, sim. Vai ter que alterar. Pode ser a mesma foto, só que vai precisar de um tamanho menor. 400 por 400. Isso. A gente tá vendo uma forma aí pra no final do mês a gente... Não concordo com esse absurdo. Gê, eu tava brincando, viu, Gê? Bichinho, coitado. Ele tá aqui do meu lado, do meu ônibus. Quem que vai de ônibus? Fica aí, Henrique, eu tô sem fone. Pode falar o que é. Fica aí, mas ele tá me dando atrapalho, não, viu? De boa, relaxa. Cadê o Gê? Também não atrapalho, não, tá? O PN1 chegou aí, viu, galera? Aquele irmão pegou a carga. Pegou já. Hostess, coloque o horário para as 5 da manhã, por favor. Quem? Os hostess. Já crachou? Tantantantan, ô. Gilder Line. Tem marcação no trajeto, não, né? Oi? Tem marcação no trajeto? Sem marcação. Sem marcação. O tráfego, o tráfego tem que mudar. O tráfego é padrão. Então, tá. Tudo como? Padrão. Todo mundo foi 2.0. É só os hostess que colocam. Claro que não. Sim. O servidor é deles. Agora, se fosse um servidor 2.5.6, assim, todo mundo precisaria colocar. É, os caras, eu não sei não, mas eu tô com 34 toneladas pra puxar com esse Mercedes aqui, ele não vai sair nem do lugar. Trauma, de sério, meu mesmo. Mercedes, ele tá com 700 cavalos. Simbora, simbora, Guzada. Vamos lá, gente. Pessoal, hoje eu vou puxar, tá? Já que o Zen está de ônibus. Beleza. É, sai do dia. Eu vou lhe empurrar. Vambora, Cadinho. Eita, que tão, tão açoitando aqui o motor. Vem mesmo, caraca. É o Netinho, é o Netinho. Ah, o Netinho tá indo com o tunado aqui, velho. Minha nossa, olha o barulho. Doida. Vai lá no service. Vem mesmo, vum, 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 vum. A Egon acelera a par também, né? É. Graças a Deus. Cê tá doido, Bilô. Cê vai dar atrás do Runnerson? Ah, tá, é maluco, né? Como é, inimigo? Eu não sou você, não, rapaz. Que fecha de propriedade do... Não. E os faróis. É sério, velho. Cês tão me escutando bem? Positivo. Nossa, o som desse MC está bugado. Tá sem som. Em algum momento. Não, não é só você, hein. Seu também tá? Eu também tá. E já tem gente soltando aqui já. O bagulho tá noito. E... E... Eu não sei... O Mercedes do Zezo tá... O Mercedes do Zezo tá... O Zezo tá dirigindo aqui... O Zedron tá dirigindo aqui... O Zedron tá dirigindo aqui... O Zedron tá dirigindo aqui... O Zedron... O Zezo tá... É, eu coloquei o motor de 700 cavalos aqui... E aí tá falhando o som. O Zedron... O do Zedron tá bom. Tem que parar de vez que faz... Que é o... O Zezo tá atrás. Lá ele. O Zezo do Zezo tá com um rongo bonito aqui. Não veio não, né, Tim. Vai ter 400 cavalos lá. Qual é o Zezo do Zezo? Qual é o Zezo do Zezo? Qual é o Zezo do Zezo? Qual é o Zezo do Zezo, Luan? Boa noite. Boa noite, Luan. A cabra muito sair. Tá. Ah, mas... Ih, você tem que baixar o perfil, né? É, rapidinho. Leve. Rapidinho, 15 minutos. Com o perfil que eu tenho não vai dar pra ir, né? Com o perfil que eu tenho não vai dar pra ir Acho que dá Dá, você entra e baixa o mod que tá faltando lá Quando ele pedir Vai baixar o mod só e é rápido E os outros ele vai falar que tá dando erro Mas é só confirmar Ó, se já quiser baixar o último link lá Já pra ir mais rápido Enquanto baixa o perfil junto Já abri o jogo, já Ah, então vai Se for pegar o Mercedes Não coloque o motor de 700 cavalos Que Mercedes Do... de mod Não, Mercedes de mod é igual do jogo Que cara, tá feia com isso Qualquer coisa Eu não vou... Eu não vou conseguir rodar Tá travando tudo Sério? O jogo Tá voando aqui, cara Ah, mas é só fechar o jogo e abrir de novo Já tá com a carga Não tem carro voando, ele falou Não, o meu jogo tá bichando É, eu acho que o computadorzinho não tá aguentando não É, eu acho que o parceiro que lembra é essa É, eu acho que o parceiro que lembra é essa Massa, pô É, que mal te pergunte, ô Benemão, qual é que é a tua configuração? Ah, eu deixei a configuração do jeito que veio no perfil Não, não, do seu... Do seu... Sua máquina aí Ah, cara De cabeça Eu não vou saber explicar o seu Não é essa configuração de controle, não Fala Morfeu, beleza, mano? Tranquilo? Um abraço aí pra galera da... E MEP do Brasil Indústria metalúrgica de precisão Eu tô ganhando de loja também agora, olha aí É, é, é Já tá ganhando dinheiro, macho Você acha que ele fala à toa? E a Insider não tá... Não é isso, meu irmão Mas tem que pensar que tá comendo a grama aqui na Diógenes Quem foi, Diógenes? É o Diógenes Matando mosquita aqui, velho Mas já Mas já? Mas já? Faltam mais dois, sai, Cadinho O quê? Vai pra onde, Gêncio? Fui ver um negócio aqui também É, patrocínio, patrocínio Faltam mais dois, sai, Cadinho Pra você pegar o contrato da Twitch Claro O Henker já falou, sai do celular, sai do celular O Henker já falou que não pode no comboio celular Depois que pega o contrato, só alegria É, pior ainda, que daí vem as propagandas É, também, pô Aí Ô, Zêncio, pode acelerar, Zêncio Aí, virando Cara, olha essa leblina, velho Que maluco isso é isso aqui, velho Não, eu quero saber quem é que tá no comboio e vai assistir sua live Eu também gostaria de saber Eu quero saber qual a necessidade disso Eu tô assistindo a live porque eu não tô indo comboio Não, eu tô falando do Wander Tem que ter um pra defender Aí ele fala Assiste aqui Todo mundo tá rodando No gramado O bagulho tá doido, mano Fim do câncer Fim do câncer Fim do rei Fim do câncer Não Alguma coisa Digitar É, coloque a TGS Só digita TGS na pesquisa Ah Tem um espaço aí Só TGS Se não aparecer Verifica-se nas opções avançadas Tá marcado Seção com mods E seção com mods opcional Se não tiver, marca E a 1 E a 2 E a 2 Se aparecer a 1, vai no 1 Do candinho Pra não perder tempo Não tem problema não 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora eu já cliquei na 2 Peraí, você não sabe o que é Não, eu estou falando Você falou, vai na 1 Eu vi a senha Cliquei na 2 Mas a 2 também não tem senha não Já a Diógenes Oxê, Diógenes Oxê, parou que tu tá criando O Renca, o Renca Como se fosse esse, velho Vai, eu joguei de lado Se não ia bater É Parei não Parou não Parei Repassa Repassa, Diógenes Que passa, Manito Que passa O que passa, amigo Bora, amigo Ei, Zendron Tá na cala aí? Tô na cala Pode passar eu, filho Meu caminhão é Braco demais Ele não tem força não, filho Pode passar e ir embora O meu também tá penando aqui 400 cavalos, filho Só que... Tá penando com o que, rapaz? Tamo andando reto Nem subindo tamo ainda Aliás Aliás Essa rota aqui Pelo que eu ouvi dizer É só descida, né? Eu peguei caminhão Carga pesada Meu Deus do céu O Zendron é louco É louco É louco Eu não sei que cabimento foi que eu peguei um tal de bitrem aqui, rapaz O troço é... O bitrem dois eixos ainda, né? É... 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 O latim tá passando mal aí, né? O latim tá aberto, né? É... 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 Ah... E foi mal Pô, finalmente acabou a neblina Botei do lado aí Ixi Maria Chegando a San Luis, Argentina Assustou os passageiros aqui Esse motor exagerado mesmo Ah, sinal fechado Oba, vou aproveitar aqui pra diminuir o freio Já foi, furei Tem mais um ali Eu fiquei assustado com o barulho do motor Abriu, abriu Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Maio, maio É mais ou menos eu Só que eu tô no sinal aqui Ok, então, tu vai assumir o comboio Eu vou trocar esse motor aqui, não aguento aluquecer Tá bom Mas dá pra trocar na cidade rapidinho É aqui mesmo, mas o Zen se assume, por favor Peraí, peraí, Netinho Pessoal, não me sigam, tá? Sigam a rota Positivo O Renca tá correndo aqui na sala do tempo? Pra mim só aparece o Diorson, o Netinho e a mãe Tá, tá, tá O Zen está aqui Ou o Renca tá Só pra avisar minha rota, 5.016 km Amanhã nós chegamos Nossa, que demora pra verificar esse arquivo Demora mesmo Tem hora que atualiza, o Luan Atualiza e entra e tenta de novo Que é mais rápido Exatamente, a mesma coisa que eu fiz Porque isso aí não ia não Atualiza, Luan Beleza A gente vai ter que voltar, olha a impressão minha Tá entrando na esquerda? Não, é reto, é reto toda a vida É reto Peraí Peraí Eita caramba Era reto, o Renca ainda falou, não acompanho ele não É reto toda a vida É reto aí É por causa que a minha coisa é diferente, cara Espero que você resolva só trocar o motor Porque, pelo amor de Deus É, tem que ter calma aí, Luan Diorgenes Eu tô parando aqui à frente Eu vou parar de um acostamento ali Puxa aí, porque como eu tô, Diorgenes Minha rota é diferente É, o Zé Cândido tá na live aí também, ó Pô, Zé Cândido já bate sem live, mas a gente não live E aí, Samson? Pode ir, pode ir Pode ir ir embora Olha o sinal Nesse caminhão aqui, qual que é o motor padrão dele, cê sabe? Tem 140, 320 Máximo Pode ir botar uns 600 e pouco aí pra dar certo 410 Tem 410, 439 e 560 O melhor é de 439 Mádua é da hora Essa praga aqui, que tá doido, acho que é o negócio bugado É coisa do teu amigo É coisa do teu amigo Trovou Deixa a calçada, né, tio É coisa do teu amigo trovou que escolhe esses mods bugados Foi o vácuo desse ônibus aí Qual eles estão rodando? O meu? O 1200, paradiso G7, eu acho Voltaram? 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 Voltaram Voltaram Tá, tá Tô aqui à frente Tô puxando a 40 por hora aqui pra reagrupar vocês aí Pô, você é o sinal, é o semáforo aqui que tá... É, por isso mesmo que eu vou puxar a menos aí Pronto Tô colado em você, Manager Lá ele Lá ele primeiro Oitavo e chuva Caiu aí Tá caindo água aí Acabou, acabou de energy quando estou chuva Só uma pergunta, é molhada ou é seca? É seca Dejeitou, Renko? Ele colocou com motor aí por Kah 60 Pregasão! A rocha? Agora arrumou. Queria colocar o 410. Então é hora de cá pegar. Puxando a 40 ainda, pra aguardar vocês aí. Você conseguiu lá? Pode botar 50 ainda. 50? 11. E o... E o hacker? Ele tá vindo. Lu entrou. Lu entrou? Eu vi. Eu vou copiar a carga de quem? Do hacker. Copia a carga na cidade de saída, Luan. E dá um go to pra... Medonza. Não sei. Não sei. Não ensina. Primeiro você vai pra cidade de saída. Tem que ver se ele tem câmera zero, né? Tem. Óbvio que eu quero ver. Copia a carga. E esse caminhão querendo ultrapassar aí não consegue, esse caminhão. Pois é, é isso que eu tô vendo. Ele tá no zig-zag danado. Eu pensei que era tu, pô. Não. Acho que ele tá sem motor. Acho que ele tá sem motor. Nossa, o Davia? Não. É, Davia. Sempre o Davia. Com que 10 é o Davia? Ah, a gente tinha no máximo 95. É. Eu subi pro Davia, então. Ó, ele abriu a sinalena. Deixa eu colar aqui. Pra ele não voltar. É, o tráfego aqui tá alta, hein? É, doido. Que a gente segurou muito. É também uma das americanas. Pra você lá. Tá, engatei a carga. E agora? Agora você vai abrir o... Console. Console e vai digitar... Go to, tudo junto. G-O-T-O. Só um minutinho. Go to. O Hacker tá rápido. Mas não, Diorgia? Pra reagrupar? Reagrupado já. Eu, você e... Zenson e Maya. Só o Hacker ficou um pouquinho pra trás. Eu não tô vendo aqui no meu mapa... Zenson nem relatado. Aperta o M que você vai ver eles. Aperta o M. Aperta não que ele vai capotar. Tá. Não, o M não vai fechando. Não vai abrir o mapa não. Só vai abrir um... Na tela. Na tela. E vai continuar andando. Opa, segura. 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 Ah, go to. Aí tu vai dar espaço. É G-O, espaço D-O? Não. Tudo junto. Não sei, Felipe. Agora, depois do go to, tu vai digitar Mendoza. M-E-N-D-O-Z-A. E vai dar enter. M-E-N-D-O-Z-A. Mendoza. Tá. Eu tô sem pulsinha. Mendoza. Tá. E vai dar enter. Aperta H pra ver. Não dá pra pegar não. Hum? Não pegou não. Acho que é bem o motor que atrapalhou. E agora? Já foi na câmera zero? Apareceu uma mensagem em vermelho ou você se teleportou quando a coisa fez isso? Se teleportou. Pronto. Agora você usa a câmera zero pra colocar o mais próximo possível da estrada e dar um CTRL F9. Tira o console que aí senão você não se mexe. Feche o console agora. Ah, meu Deus. Não, pera. Calma. Já deu bosta. É. Só trocou de novo. É. Abre o console e a gente aperta pra cima na seta. Tá. E depois que eu cheguei aqui em Mendoza eu faço o quê? Vou pra perto do asfalto, é isso? Isso. Não, tem que dar um CTRL F9 pra teleportar. É com quanto aí em Dior, Gerson? 94 eu tô. O caminhão do irmão Metralha aí, cara. Eita. Cê tá doido, piloto. Eita, eita. Eita, Netinho. O cara me trocou. O cara fechou o Netinho. Caraca. Mentira, mano. Foi nada. Foi, o cara me trocou com tudo. Quase que o Netinho vai de arrasta pra cima. Puxa, eu vou segurar aqui, pô. Que eu me deixei pra trás. É o Pantera Negra aqui, ó. Meu amigo. O que passa? O que passa? Agora só aguardar que não vai passar aí. Olha o Rebock, eu vou dobrar um game aqui, o Rebock. Que da hora. Um pouquinho mais pra frente ainda, achando que vocês estavam mais pra trás. Mas esse cara aí, ele é... É robô, né? É, mas eu ia dobrar um game aqui, o Rebock aí, ó. Olha, botou pro mato. Conseguiu teleportar, ô, Benjamin? Tô aqui no... na estrada, na beira da estrada. Mas aonde? Eu tô no acostamento aqui, depois da cidade. Ok. Tem que conectar, tu conectou? Tá conectado. O Rebock acorda chegando aí, ô, Luan. Tá bom. Você não tá aqui, não. Vai, Victor, vai, Victor. Passa lá. Os caras tão tirando é racha nesse negócio aqui. O cara me deu uma fechada. Uma coisa que tu não pode fazer nesse mapa aqui é dar o zoom no mapa. Ô, Netinho. Só porque a gente tava colado quase num outro, Netinho. Pois é, rapaz. O cara me jogou pra... Fala, Benemão. Não, cara. É... Eu fiz aquele go-tool lá, mas agora que eu vi. Eu tô em Mercedes mesmo. Não. Tu dá o go-tool, aí tu vai... Mendoza. Isso. Já pegou a câmera zero direto a Mendoza, então pode ser, né? É. Tu já pegou a carga? Pega a carga e dá... Eu sei qual foi o erro. Foi o mesmo... Mesmo erro que eu cometi. Não desceu, né? É, não desci. Faz de novo o gol Mendoza, aí você vai aparecer que você tá em cima da cidade. Aí você desfecha o... O console. O console. E guia na câmera zero pra perto do chão. Hum. Só que... No meu nasceu perto de um lugar que é uma área que é sem mapa. Aí eu fui um pouquinho mais pra frente e desci na rodovia. No acostamento. O console. 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 Os dois vão perto um do outro. Tá bom demais. Os cabos aqui tão me fechando. Não deixa eu passar não. Aparelhado. As carretas tão jogando do nada. As carretas. É, tá. Aparelhado. Tá a fogo esse negócio. O Obrão Games aqui tá com tudo. Ô, Candinho. Oi. Segura um pouco pra... Pra... Pra nós aqui em Itazlai, filho. Claro. Descendo pra 70 km por hora. Pode ser? Ótimo. Tô... Eu não tô conseguindo não. Tô andando 95 aqui no Viper. Cês tão dormindo? Acho que eu vou ali na oficina. Aproveitar que vocês ainda tão aqui. Ei, ei, ei. Tran... Ah, o caminhão tranquilo. De novo, né, tio? Foi não, mano. Não, mas foi... O caminhão trancou ela. Tá doido esses caminhões da rodovia. É bom que o Luan puxa o comboio aí, ó. O Luan puxa o comboio agora o resto. Que passa, irmã Nito? Luan Game. Ou, Luan Carvalho. O Luan Carvalho. Eu te amo me pra dar uma coisa que eu não posso querer ir lá. Será que é um caminhão que tá sofrendo pra subir uma ladeirinha de nada? Verdade. Ah, o meu sofreu aí também, pô. 45 por hora, velho? É, 45. O meu tá tranquilo aqui no motosão, aqui tá? Conseguiu o moço que ia vir pra cá? Benemon, Benemon. Benemon. Ele tá na sala de Itaninha, eu acho. Tá difícil. Bioges tá lá na frente. É, eu vou na próxima. Não, vocês tão bem perto de mim, pô. Tô vendo vocês no mapa aqui. Tô com o mapa aberto. Pode vir na câmera zero mesmo, Benemon. Tem pra abrir uma neta. É, vou se achar mais fácil. Pode vir. Eu vou parar no Luan aqui, já estamos chegando já. Eu vou parar no Luan. Fazem sorte que eu vou regrupar todo mundo. Em Mendoza. Então, qual KM que você tá aí, Luan? 720. Oi? 720. Tem marcação? Eu não vi disso. Não, não tem. Não tem. 724. Tá, então eu tô no 710 aqui. Tô parando agora pra acompanhar vocês. Pode ser? Maravilha. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Ah, não. Tem a virar. Que é isso? Que é isso? Agora começou uma chuva de gramado aqui. Começou mesmo. Tem radar aí pela frente? Não, né? Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem nada. tambémада. Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem alguma Wisção. Foi? É, é, é. É, é. Desivirei. Desivirei. Virou e desvirou. Pronto Zêncio, tô parando aqui, viu Zêncio? Parando aqui depois, aqui da ponte Beleza Tô vendo o Luan ali, não Eu acho que por aí pela frente tem posto de gasolina? Tem, tem Mas tá longe ainda, viu? Acho que eu vou estar na cidade aqui pra poder abastecer Tem dois pontinhos só Vem cá, um lambaste lento dentro da cidade Ah, dá sim, eu também tô sem combustível Vai tá longe, viu? Ah, mas vai ter que dar É que é quando vocês usam aquele lá É, é Uma emergência Ah, pois é Eu já entrei, vou arrodear agora Eu já entrei É que a gente vai esperar o Henca também O Henca tá vindo lá pra todo mundo se reagrupar aí Abri aqui as portas Abri aqui as portas E aí O Benemão entrou bem na minha frente aqui Ah, eu tô no acostamento Ah, o Benemão tá meio de servidor Tá aqui, tá aqui comigo Pose Nossa, tem meu acidente lá atrás, ó Ah, então eu vou abastecer também Agora já foi Vai na zero, qualquer coisa, Luan Vai na zero Tem uma hora a zero? Não, mas acho que dá pra chegar ali Eu tô com 300 litros ainda, dá Ah, então dá, pô Por quê, mano? Acho que eu tô com 400 litros Qual é o destino? Qual é o destino pra eu fazer a marcação certa aqui? Santiago do Chile Ah, tá ali o bicho Santiago CHI Tá escrito CHI é a empresa? Não, é uma águia ali, ó Águia? A empresa é Alianz Alianz, beleza Ô, ô, pessoal Oi Ô, uma coisa errada aqui O Victor Prof tá voando na minha frente Cara, tá bugado, tá bugado Ah, porque ele pegou um tubo, pô Não Você conseguiu abastecer, Natinho? Abasteci Aqui na garagem? Oi Oi, eu pensei na câmera zero Mas esses cones aqui atrapalham pra caceta Ô, Victor Vai lá pra frente Quem é que tá numa scanner vermelha? Não, mas aí você dá a volta, Luan Que dá certo Nos cones Desengata o reboque Na sala do candinho Quem é que tá com a scanner vermelha? É o Victor Prass É, vai pra frente lá, Victor Depois ele passa você, Victor Pô, mas o que que aconteceu? Tava lá no... Foi parar no outro lado da pista Ele tá voando na minha frente, cara Tá bugado, tá bugado Eita, um Henca lá Era o Henca? Era o Netinho? Meu Deus É que까요? É o que é aí? O Netinho aqui O Netinho entrou na curva ali e foi Que trovão foi esse, mano? Não é? Ah, doido. Eu fiz tudo aqui. Trovão assusta, né? Aí, esse Andron chegou. Vambora, vambora. Tocinho, veja o teu caminhão aberto aí. Pode ir embora aqui. Tem um pessoal desembarcando aqui em Mendoza. Pode ir embora, Candinho. Só um minutinho que tem que largar as duas salas. Olha o caos que tu vai gerar porque tu deixou o caminhão dentro da vanturinha, Netinho. Olha o Luan, olha o Luan Carvalho. Cadê Luan? Deixa aí, tombado. Porra! Mural da vergonha, por gentileza, viu? Agora a dúvida é, é bug do jogo ou é bug do servidor? Não, mesmo porque eu acho que eu coloquei, eu desci errado, bati alguma coisa, por isso que eu saí voando. Não quero saber não. Foi pro Mural da Vergonha. Olha o daquilo despreocupado. É o de tirando caminho, né? Tô muuuito preocupado, Candinho. O poderinho companheiro da pia pingando. Pode ir, Candinho, já tá todo mundo aqui já, pê. Luan, chegam lá. Faz de mão! É um estresse. É um estresse total. Renga tá chegando ali, Renga. Mas a Mai foi no posto. Quem tá no posto ainda? Tem a Mai, a Mai foi pro posto. Ah, maravilha. Mas ela foi de câmera zero? Ela tem câmera zero? Vem lá, foi. Ela foi de câmera zero. Ela já voltou. Ah, eu tô indo pra mim. Ô, Candinho, a gente tá aqui na frente, mas você pode puxar aí, valeu? Tu puxa aí, Luan. O que o caminhão tá destruído? Ô, só tem que largar as duas salas juntos, entendeu? Podemos sair, Candinho. Simbora, então. Se meu caminhão ligar, peraí. Vai pra garagem de novo, velho. Vai lá pra um cunha, mano. Não, pera. Vai dar certo, vai dar certo. Eu cumpio, viu? Vai, calma, peraí. Primeira. Acelera bem. Ai, chegou já, aí. Mas eu ri, Renga. Vai dar certo, não. Uai, gente. Tá quanto de dano, seu caminhão? Vai, vai, vai saindo, fila da mãe. Isso. Agora deu. Aê. Foi mesmo. KM 700. Beleza, 710 aqui. Mas carga é muito pesada, esse caminhão deve ser bem rápido. Senhores, se os senhores puderem dar uma olhadinha pra direita... Que que é aquilo? É uma cachoeira, é? Aonde? É, não. É, não sei. É gelo. É gelo, mano. Estranho, né? Poxa, Mica, você mora por aqui, você não sabe? Eu? Mora no Acre, pô. Isso é Chile, menino, tem a ver com o Acre. Ah, eu vi. Acabem, faltou uns aulinhas, hein? E foi, Manito. Porra, Manito. E é a nossa rota lá, hein? Rota presa aí da frente, vambora. É o Luan. Eu vou jogar uma corda por aí. Jogue, porque eu tô com 34 toneladas no lombo nesse DAFzinho aqui. Meu Deus. Fica tá quieto, tô preocupado, ó. Tudo bem, Henrique. Oi? Tá tudo bem aí? Já dobraram a direita aí? O cara daqui com esse som desse caminhão aqui bugando. Ih, travou. Destravou. Ih. Não, travado. Fechou o meu jogo. Caiu. Você caiu. O meu jogo fechou. Quer passar as dentes? Passa aí, dentes. Fechou totalmente. Não nem, tipo, crashou. Fechou. Eu entrei. Eu vi. Eu vi você lagando, voando, e depois sumiu. É o perfil do travão. É. Ele tá mó difícil de entrar até. É mó demora pra carregar. Porra, que fechado por volta? Vai me fechar mesmo? O cara aí botou pro teu lado aqui. Porno. Passou pro X, ele. Foi pro X. Não, ele jogou o caminhão pra cima, meu. Não. Não, tá assim. Tá jogando pra cima. Oxi, tá doido, meu. É porque aqui é pressão. Tá entendendo? Ah, tá explicado. Aqui mesmo? Rapaz, que nem voeiro do caramba. Nós tá limpa aquele negócio da montanha aí, ó. É bem. O gelo aí, ó. É gelo. É. Marés. Você tá dirigindo um bitrem, pinho. Ah, não quer ser, eu queria mais. Ih. Meu Deus. O Anderson vai só no bregão lá. Ah, as músicas de corvo. Aham. Ai do céu. Aham. Não, não quer ser. Não, não vou nem voeir de nada. Doido. Vai comigo. Ó uma pedra no meio da rua aqui, hein. Ah, uma pedra no meio do caminho. Descida aí, pessoal. Cuidado aí. Descida. O Ritz quase picou. Dá pra não queimar a carga. E essa pedra aí é que nem aquele velho da carroça da outra rota? Ah, é, é, sim. Nevoeiro do caramba. Você já falou. Que nevoeiro. Tá vindo não? Um nevoeiro? Eu topei o sentindo, de tudo que você já falou desse nevoeiro. Você tem que tá aqui, Luan, pra você ver, mano. Não tinha nenhum nevoeiro. Tinha acabado de parar de chover. Olha. Eita, Deus. Entrou. Olha ele aí. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, olha ele aí. Quem? Não sei, mas tá aí. Olha quem? Meu Deus. É ele. Olha ele aí, Luan. Meu Deus. Cadê o Luan? Meu Deus. Olha a pedra no meio do caminho. Acabamos de passar a pedra aqui. Foi mesmo. Opa, ele aí, ó. De novo. Ah, chegou. Voltou, voltou. Olha quem, senhor? O que é ele? Tá chovendo aí, tá chovendo. Tá chovendo aí, tá chovendo. Deu balanço. Né? Samba. Ah, a curva é fechada ali, meu. Pode ver. Poxa, não é o funcionamento do caminhão? É, geralmente acontece isso quando você bate. É. Boa, Luan. Que tristeza. Boa, Luan. É, geralmente acontece isso. Geralmente. Não é sempre. Mas... Tipo, foi igual o seu caso. O meu caso, não é? Ah, entendi. Só que o meu caso, eu bati no invisível e tem rodando, pelo visto, né? Foi. Rapaz do céu. Que cena, hein? Cê tá doido, pagodeiro. Vamos continuar a entrega, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver onde eu vou nascer. Ai, que bonitinha a ponte. Aê, bonita. Agora tá de noite. Ah, lógico. Eu não conectei, né? O servidor. Boa. Tá vendo legal, hein, Luan. Não é? Tem que fazer igual o Wannis aí, pô. Escutar umas músicas, aí tomar uma, pronto. Aí fica bonzinho. O ruim é que eu tô escutando a minha música, e a música blanda. Cadê o cubo? Cadê o cubo que tá vindo? Eu tô, aqui os outros tão bem, né? Ah, então vamos segurar um pouco, mano. Vamos ver os 70 aqui. O pessoal lá é meio... Roda preso. É. Os caras falam de 70, mano. Eu não passo dos 40? Que é o outro? Rapaz, eu já tô nos 80 aqui, tô segurando no freio. Quantas toneladas você tá levando, Zem? É, Giorgios. Eu? É. 30. Quantas toneladas você tá levando, Zem? Uma. 34. Qual é o seu caminhão, Zem? Marco Polo Paradiso 17 1200. Desculpa, não era você, então, só era o Zem. 300, 410 E você, George? Scania 700 Pronto, já tá explicado, né? Então, não precisa falar mais nada É Scania, né, pô? É caminhão de verdade, né? Tá com o dobro de motor do cara Mas é Scania, né? Bota o Scania 310, eu quero ver se você vai fazer mesmo Pode passar eu, filho É 400, não vem não, viu? Tem que ter 400 também Tá livre aqui na frente, pode passar Vocês estão comparando no que? O Zender tá na construção do Candinho Ei, ei, ei Os caras comparando o tamanho do motor aí É que eu tô subindo aqui a serra A gente ainda não chegou nessa serra não Porque a gente tá descendo aqui, né, George? 577, Caê Não sei E aí, George? 585, 585 É, daqui a pouco a gente deve subir Ainda vamos passar nessa subida aí Não, eu tô no 590 Dois mil anos depois, meu Deus Meu Deus Qualquer subidinha pra mim é serra nesse caminho Segurando a 50 aqui pra regrupar aí o censo Uhum Vou colar daqui atrás Hoje Cuidado pra não colar muito no censo aí, por favor Isso Não apetar no seu nome? É lógico É cidade de cartório e tudo Carimbar ainda Fugir ali só nos efeitos sonoros Fugir tá aqui atrás do meu caminhão aqui Ou no meu ônibus aqui Eu tô levando ele Que horror Teu recruta não quer ficar na empresa, Zé Quem? Teu recruta Qual deles? Do grupo Sério? Porra, já saiu dos grupos do Discord? Eu vi, é verdade, né, cara? Mas, meu Deus do céu Nem tinha notado que era o cara que eu tinha cavado A entender, né? Só pra dar trabalho pros outros Não é? Nem um muito obrigado deu, né? Não, véi Pois é Olha que hoje foi pesado, viu? É porque ele quer atenção, pô, 100% Ele queriam Reposito aí na frente aí, vou abastecer? Negativo Queria um personal recruiter Eu vou abastecer Chegando aí pra abastecer no Texaco Abastecer, Candinho? Vai Texaco Agora, eu não tô vendo o Renka nem Maia aqui no mapa, não Tô vendo O Renka e Maia tá, tipo, um... Tô, um 50km pra trás, tipo, um exemplo Poxa, eu não tô vendo não, no meu... Ah, agora apareceu Renka apareceu agora Se não aparecesse, aperta o... O... O Tab O Tab, que ele aumenta o mapa aí, você consegue ver melhor Ah, sim, aperta o M, depois o Tab, aí vai deixando o mapa cada vez maior Agora apareceu, agora apareceu Isso Puxando devagarinho aqui, tá? Pose O Zé Drone já chegou aí, Zé Drone já chegou aí, Zé Drone, vai se abastecer aí, alguém? Ainda É, é recomendado abastecer por causa da serra aí, ó Puxa, meu maior funcionamento, como é que a gente tá aqui, hein? Ih, só na piscina Aqui não tem aquele negócio do Barra Fix O caminhão da Brown Games passando Rapaz, esse caminhão assusta demais, mano, tá doido É que ele bota por cima Pou 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 É o nome dessa sessão? É o Hank e a Maya Qualquer coisa tira daí, né, Tim, já assistiu? Eu vou... Pode esperar agora Eu vou... Eu vou pro posto aí, onde vocês estão Aham Mas espera aí A gente espera? Com certeza Ah, você conseguiu subir? Eu Deve ter um jeito bacana, meu papo Foda 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 Ai, cadê esse posto, gente? Aqui, ó O XF O Zedron está sofrendo aqui Vocês estão todos dentro do posto? Sim Que coisa, solta seu caminhão aqui na pista Porra, soltou, deu um pulo Que quanto de dano aí, esse pulo? Um por cento Pode ir Pode ir? Ah, espera ele, deixa ele na frente É, porque eu ia falar isso Qual que a gente vê de Capotani? Lógico Pra gravar e tudo, jogado no YouTube Se eu não gravar, eu vou ficar muito bravo Arrocha, Deus Arrochando, arrochando Não vou pegar em bala não Vou passar esse tráfego todo aí, hein Acho que agora começou a subida Tô confiando em você, hein Zedron Ei, para na subida Rapaz, é o melhor Rapaz Não vai mais que isso, não vai Entra aí, entra aí, Ezebron Vai ficar tomando multa aí, pô Eu não tenho multa Ah, não? Ah, então velhinho Só cuidado com o tráfego aí, então Candi, tá vindo contra fluxo ou não? Não, não, pode vir O problema é que eu já tô perdendo o bimbalo aqui O Ritz aqui com o turbo dele Eu vou entrar aqui Tá me ouvindo aí? Parouço, ó Ouvindo no Discord O meu fone descarregou Mas você tá falando no Discord, a gente tá te ouvindo Não, no Discord não, é no jogo Mas ele falou no Discord também Não, não ouvi não Peraí que eu vou botar o som aqui Ele tá falando no Discord mesmo Ah, é mesmo, é verdade Você tá falando no Discord, netinho Ele não escuta, eu acho O microfone vem, mas o fone não, entendeu? Ah, tá, já é explicado Eu acho, né? Não, ele não vai te ouvir não, o fone dele já foi Foi de arrasta pra cima Ah, eu acho que tá Não, ele vai botar pra carregar Sextou com o S de Snowrunner, né? O George arrumou a vida dele? Não O George disse que amanhã vou Não, vou ter que pegar o trem e ir lá Seria bom, hein, seria bom Nossa Eu vou até pagar a passagem, até pago O Luan resolve isso aí em meia hora Eu pago até a passagem Voltei, voltei, voltei Pose O almoço é na faixa É pra dar uma testada, né, George? O que? Uma testadinha de base, tipo de base, assim É, 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 mo Ou então, marca o churrasco, velho, na casa do Henker Pronto, e pague minha passagem também? Não Se vocês pagarem, se vocês pagarem minha passagem, eu levo a picanha A passagem só tem que fazer cada um A picanha dele é, é a picanha do Tiranossau Picanha de T-Rex, da melhor qualidade Tem que fazer um consórcio pra conseguir trazer você pra Tiranossau Pois é Aproveita que você já tá dirigindo com um T-shirt aí É, né, é verdade E é quanto dia de viagem? Três dias e três noites? Ah, no mínimo De ônibus? É Pra Goiânia, quando eu fui de ônibus, foi três dias e três noites Pra São Paulo deve ser uns cinco É Mas é porque não tem estrada, gente Que boi aí O som que ele colocou Aí não tá casando com... Porque os caminhões já tem som Mas quem tá uma camada de motão? Né, é isso Pra mim não tá não Mano, esse aqui, viu É alguns caminhões Os caminhões já tem que fazer uns tec-tec-tec-tec-tec-tec Quem foi esse primeiro perfil da TGS? Eu sou o Candinho Eu, seu Então, Ferreira, faça o Tupo, por favor Pronto, Vans Não, já tenho visão O Tupo também tá bacaninho, picotando? Pode passar Não, meu não, tá É que, na verdade, ó Deu uma travadinha Eu entrei com o meu perfil E atualizei os mods Ah, pode ser só esse caminhão também, né Depois eu tenho que testar os outros É, aqui no ônibus eu escuto tipo uns Ele tipo some, fica picotando, não é? Não, nem assim não Eu escuto uns tec-tec-tec-tec Bem, bem, uns Tipo uns curtos circuitos Lá vai ele Eu gravei aqui algumas partes Depois eu mau, por favor Eu tô empurrando o RECA aqui Ui Mas esse caminhão aí eu já dirigi também ele já E não era assim não Acho que foi o mod de som mesmo Eu tô colocando o mod de som lá Do J7 Os dois não tá casando Pode entrar, Belémão O pessoal que tá pra trás pode passar Tem o Netinho, o Maio, pode passar É, eu aproveitei porque eu tava bem devagar Então vamos ver se eu consigo ganhar um pouquinho de velocidade Não, o meu pode passar Porque o meu tá subindo a 20 por hora E vai ficar pior, tá? Meu Deus Pois é, a gente tá nem com medo Os caras da frente estão muito tunados Muito tunados Abri até a janela pra assistir um ventinho do Chile Aqui eu não passo dos 50 Passando aqui, passando aqui Eu não passo dos 50 Ah, eu já tinha fechado o jogo e achei de dormir É, eu sofri já basta na vida real Ah, eu gosto de andar assim, não tem jeito Gosto até de capengar, né? É, mas legal Na vida real tá tornando uma multa Não, eu pouco que o... Fora que o... O negócio de estabilidade tá tudo no zero aqui Balança mais que eu não sei o que E eu não tô sofrendo muito Fazer que eu tinha essa ladeira aí, não Olha lá Gente que desce, sobe Tô fazendo mó trânsito Tá atrás de mim Tô aqui pensando Se eu saísse 10 minutos mais tarde Eu ia pegar um trânsito da peste Pronto, agora acabou o som de vez Pode passar, Guimarães Se eu conseguir Ah, eu já me passou umas três vezes Deu não, deu não Não, eu já me passou um trânsito da peste Não, eu já me passou um trânsito da peste Eu ouço o caminhão E eu tô o caminhão original A minha fica falhando A buzina é toda hora É o monte Ah, agora a gente pegou aqui 10 km por hora Não quer pegar Velocidade O caminhão ainda tá tornadão aqui Eu soube com tudo Esse não é um caminhão não Isso é quase um avião Me desenraba de mim aí, viu Poxa O motor do meu O motor do meu que eu vi na ladeira É muito gostoso de sotaque Esse modo de som no meu O caminhão ficou muito show O que é isso, gente? O que é isso, gente? Ah, é da chamada do Anderson Agora parou de vez Agora parou na subida Mas quem tem gastar a preta, a gente não tem Não tem as manhas, não entra não É a instrução de um profissional Agora parou na subida Poxa, como o meu diesel tá acabando se eu enchi o tanque? Ah, não sei por que tá acabando também 50% 50% ele Ele avisa Não, não, tá já 148 litros Ixi, vai parar Tentando, calma Alguém caiu Alguém caiu Com renta Aí, né? Pesta o negócio aqui Pode ir rodando É, esse motor aqui tá esquisito também na silhaça Nossa, esfalhada na minha embreagem olha o rio de saia que deu ruim aqui pesou viu isso sim pode liberar a esquerda travou aqui o jogo meu deus travou aqui o pedágio e é o da direita né não no pedágio é o da esquerda é estou vendo nenhuma marcação não, não tem marcação não Guimarães não conseguiu agora vai ser ruim agora para tu o motor aqui está falhando também trocar o perfil tem um modo de som mano eu estou achando todo mundo está falhando vai ter que trocar o perfil não vai ter que atualizar o perfil vai conseguir subir e o que eu perdi vai no ar é só quem fabriu a sessão e tirar o mod de som eita dior e já sobre né o que foi não fiz nada falo nada só observa eu não fiz nada rapaz em primeirinha em Ó, fora essa subida De terceira aqui Você tem que parar de aparar essas construções Engada a terceira e vai, Luan O que eu disse? Eu tô caindo pra segunda já Oi Tá livre o contra-flux aí? Tá, tá livre, pode vir Agora perdeu em bala também E aí que conectou Irmão, que isso Pode ver, pode ver Se eu parar aqui, eu não consigo subir não Oi chefe Dá uma olhadinha pro lado aí, chefe Dá um tchau pra mim aqui, ó E eu não vou passar nem eu não Ô chefe, dá uma olhada Meu Deus do céu, esse veste aqui é muito doido Não, se eu parar aqui eu não consigo não O caminhão trava Ah, tu tá com o caminhão chitado porcão aí, pô Vai vai o homem Meu Deus do céu Meu Deus, eu quero subir de primeiro aqui Como é que vai subir esse caminhão aqui? Eu tô indo de primeiro Eu tô indo de primeiro e isso Vai parar aí Se eu engato a segunda ele morre Eu tenho que ir de primeiro O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Eu parei também, ó Eita caramba Eu tô falando Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Aí saiu de segundo e saiu Primeira, terceira e não sai Seis Cinco Quatro O que houve? O que foi? O que foi? A velocidade E o Guilherman botou o turbo, hein? Que isso? Tava lá atrás, pô Espira 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 E aí, Luan? Eu tô com o 361 aqui. 68. Ah, tamo quase junto. Tamo. Tamo? Eita, subida danada aqui. Não, subida não pode parar não nessa subida não. No 357, alivia. Eu tava parando aqui na subida, hein? Não, tô de sacanagem. 357, parando aqui. Ô, pessoal, no 330 ali isso é só descida, vem sim. Ah, mas tá bem longe daqui. Ih, tá longe a gente, viu? Fronteira de países, Chile. Eu tô no 368 aqui também. 357 do quê? 358, descida. Ah, até que fim, mano, acabou, velho. Essa subida é miserável. Tudo que sobe, desce. Aqui dela, subida aqui, ele afende, ó. 349, no túnel. Vem segurando devagar, vem segurando devagar. E agora, hein? Meu Deus do céu. É agora, hein? Falta 350km. É. Ei, tem mais um... Eita. Cadê o tráfego, hein? Não tem mais tráfego, não. É, hein? O tráfego aqui eu tô segurando todo mundo. Não, cancela assim aqui, ó. Ele deve subir, então, isso, pariu? Não, não tem pressa não, meu Deus. Tá com Deus, eu vou lhe empurrando aqui. Ah, agora empurre. Vai, ele. Liguei na alfândega. E saia. Chegou já? Na alfândega, graças a Deus. Imagina, eu fico imaginando aqui esse visual lá. Real, velho. Deve ser muito bonito. Pode pegar o armário, velho. Não, eu testei 100km na sessão e não picotou. Quando eu voltei, começou picotando. Quando eu ir embora, velho? Por causa que é o mod, que tá na sessão. 3, 3, 4... 3, 3, 9, é só descida agora. Vou desvagazinho aqui pra reagrupar. Nem fala o alerta de spoiler. Seria bom se tivesse de dia aqui pra fazer umas fotos. A descida aqui é peso, viu? Pra chegar aqui de dia, tem que sair de lá, acho que umas 9 da noite. Nossa, olha, mano. É gelo pra tudo que é lado. Que loucura. E curva. E curva. Alô, mano. De freio, mordão, não segura. Não chegou a fazer o comunicado. É gelo na pista, tá bom. Qual comunicado? Vai dar as demissões? Não, não sei. Não, não sei. Sim, não sei. Você fez? Fiz. Beleza. Deu picape, sim. Obrigado. Não, do Truqui. Não, do Truqui, não. Passar o facão hoje à noite ainda. Não tá. Pra amanhã já começar. Acabar o acompanhamento, a gente já anuncia. Ok. Já vai colocar o perfil lá também. O perfil, eu tô esperando a Abraão. Abraão, eu não entendi o que aconteceu. Esquece o Abraão. Tá no perfil, o perfil. Hã? O perfil tá no perfil já. Pronto, é só jogar lá no link do perfil da empresa. Só tu consegue editar aquilo ali. O que é isso? Vai, filho. O barulho do motor aqui, o meu tá muito da hora. Bicho, roncando na reduzida, é bonito. Aí quando acabar aquilo, vamos fazer uma reuniãozinha, gente, rapidinho. Acho que durou 5 minutinhos só. A última decorou 40 minutos. Não, na outra eu falei que era 30. Essa aqui é 5. Então é 20. É. Pela margem de erro. Peraí, o motor não segura não, viu, Netinho. Tem duas aqui, ó. Tem três. Três o quê, Benemão? Vou passar, hein, Benemão. Como é que é? Vou passar aí. Pode vir. Curva número 28. Tá, vai aqui embaixo. Pode ir, pode ir, pode ir, que eu vou segurar na curva aqui. Aí. Legal jogar assim, né, com o GPS já lá na frente falando tudo o que vai acontecer, não tem graça. Pois é. Pois é. Tá bom. Bom. Vou botar pra descer aqui agora. Eu só não tô entendendo aquela serra ali depois, viu, rapaz. Eita. Los Andes 98, Vino Del Mar. 20, 296. Ih, ó, Los Andes. É. Eles também estão aí. Porque eles são um time mesmo, né? É, eu achei que Los Andes era... Não sabia não que existia uma cidade de Marlos. Los Andes. Achei que era em referência ao... Os Andes. Boa, caminhão. Opa, quem chegou? Fui bem-vindo. O Jackson. Chegou. Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me diga uma coisa. Como é que vocês estão rodando no comboio a galera todo mundo contra aí? São duas salas. São duas sessões divididas que estamos rodando. É... Como é que estão andando as sessões lá? TGSA1 e TGSA2. Ah, beleza. Vamos entrar aqui agora. Tem algum modo específico? Todos do perfil... Todos do perfil oficial do E.A. Ah, beleza. Estou chegando aí. Valeu, pessoal. Valeu. Opa. Alô, patrão. Eita, curva da miséria. É. Tá vendo, né, Tim? O mapa ali na frente, olha o tanto que tem. Então... Oh, my God. Eu tô calado. Eu não tinha visto ainda. Tão tipo indo. Tão tipo indo. Que testes. Tão tipo indo. Eita, reviveu! Reviveu! O homem ressuscita! O homem ressuscita! Não diga isso não! O menino ele foi para lá embaixo da montanha E o pior que quando cai, já cai dentro da rota ainda A cai na outra tecida, né? É! Ai, ai, ai! Rapaz, não vou fazer isso com esse trem aqui Sei não, porque eu espero que eu precisasse subir isso aí Eu vou abastecer logo, vê se... Eu também, eu vou parando no posto aí Tem uma aqui na frente Já estou chegando Mas é uma bomba só? É sacanagem isso aí, mano Pai, eu só sei a do caminhão desligou aqui Tá ligado, hein? Mentira, não falei isso não, pô Não, mais, mais Você escreveu, foi no chat Foi! Ai, sai como? É aqui E agora, é por causa do chat, hein? Ask Você mandou... Não... Não, é? Não, é? Não, é? Não, é? Não, é? As cabas foram embora, pô Uô? Vocês estão apressados demais Cês estão apressados demais Tão atendendo aqui Tão atendendo em posto aqui embaixo PORTA NEVE Puta neve, dá pra eu pegar um atalho aqui, eu vou parar aí do lado de vocês, ó. Alguém se ferrou lá embaixo lá, hein. Ó, eu vou parar no posto aí. Ó o Reka chegando ali. Dejeitou não, né, Reka? Ah, eu peguei te dar uma melhorada. Coloca no menos. Ô, caminhão. Ah, vai, não travou. Devagarzinho aqui. Caceta, meu parceiro. É por isso que eu falo, colocar muito mod, atrapalha. É, tem que botar o básico, esses de customização aí, eu não sei. É só botar mod bom. Tem que botar. O mínimo do mínimo. É, o menos é mais. O primeiro que tava o primeiro já tava top. Tinha, era dois caminhão, um ônibus, pronto. Acabou, tá perfeito. Era isso. É, aquele primeiro lá tava ódio, só botava o mod passageiro mesmo. Isso aí, cara. Esse era um detalhe. O que que é? Vamos descer agora. Vamos descer agora. Deu um de pendurado aqui. Não, eu quero saber como é que você vai fazer essas curvas aí, viu? Eu quero saber como tu, viu? Olha a segunda. Aí. Mano, isso não é curva não, velho. Isso não é de Deus, não. Olha a segunda aí. Tu é doido, meu irmão. Vem, Rito. Solta aí, pô. Olha isso. Ah, meu combustível acabou. Vale. No fim da descida tem combustível. Tá bom, eu vou descer aqui. Eu vou... Na banguela. É. Vou tirar uma foto aqui nessa curva. Ah. Mano, isso aqui não é curva não. Olha, eu tô dando ré. Meu Deus do céu. Eu tô descendo aqui. Imagina, cadê Zemson? Tá aqui atrás de mim. Tá atrás de Luan. Luan, eu e Renko. Quem tá aqui na frente que é eu, é eu, você, Netinho e a Maia. Uhum. Gente, balguia horrível andar assim. Você não tem som nenhum. Ui. Agora, filho. Já esse Mercedesinho meu, cara. Até a reduzida você escuta o barulho bonito. Uhum. Deve ser a sessão dos Enso aí, né? É, eu também. Pode ser. A sessão do Acre aqui. Eu falo aí, para tu criar, tu não que ir. Fazer um teste. Vou colocar a sessão do Candinho. Só para testar. Ó, você não me abandona não, viu? Tchau. Me faltou a sessão pod. Muita mais tu volta, né? Eu da pressão. A pressão. Lá no Snow também é uma porcaria. Aqui não vai ser a mesma coisa. Aqui ninguém caiu. Tá todo mundo feliz aqui. Só tu com esses porquêis aí. Sessão 1. É melhor que tem a 1. Tem até 100. É segura. 100 é mais difícil do mundo. 1, 2, 3. Eita, cara. Bola um negócio aqui, velho. Que que é isso? Rapaz, eu quero ver para tu descer, viu, Zenson? Esses ônibus aí. Entrei no Candinho, entrei no Candinho. Parou todo mundo? Caramba, 21. Não, eu tô tirando umas fotos aqui. Pena que não tem tráfego, né? Tem um pouquinho. E até agora ele passou de... Ah, é. É, 0.5, né? Nem sei, mas eu acho que tá padrão mesmo. Tá padrão? 1.0? Qual é o número que vocês já estão aí? Eu tô no 2, 2, 2. Não, macho. Ah, o número da descida. Na placa. Eu tô na 13, velho. Eu não sei o número da curva. Tô na 12. 19 aqui. O negócio é loucura, filho. Deixa isso aqui, ó. É. Tem um carrinho atrás de mim aqui. Eu tô tonto, velho. Eu já tô tonto, velho. Nesse zigue-zague do caramba aqui. Deixa de ser fresco, macho. Não é, mano. Pelo amor de Deus. Deixa de frescura. Tô bem. De hoje, irmão Nito. Oxi. Já filho, mas eu ativo. Eu tô abrindo a curva pela contramão. Não, certo. De hoje, tá... Pelo que eu dei uma espiada... Pô na nova. Tô fazendo bonitinho, rapaz. Tô fazendo bonitinho as curvas. Não, não, não acredito, cara. Eu vi. Queimou a carga? Não. Ah, que pena. Não tem nem como queimar numa curva dessa. Olha que tem, hein. Meu caminhão tá desligando. Eita, a curva da bexiga queimou. É igual o Zencio, velho. Se for o Zencio, fica o clima na hora aqui. É o quê? Só bronzeio. Ó, toste. Dá uma tosteadinha só, né? Meu Deus. E quem é o servidor? Por que que não põe de girar? Não pode, né? Não. Pode não. Cinco horas foi o dia. 354 de luz. Uva 6. Uva 7. Na verdade, depois da descida, a direita passa livre, hein. Eu tô na 17 ainda. Tem radar aí na curva. Tem a turma virinha. Tem obra aqui, ó. Como é que faz essas curvas de bitrem, velho? Eu tô fazendo. E eu também. Tá abrindo na outra, né? É. Olha aí, qual a dúvida? Viu, pai. Tomei. Matei uma família. Meu Deus. Tomei? Tomei? Não, também não achei que tomei o quê. Matei uma família. A ver do Tomei. Eu matei, cara. Passei por cima de um carro aqui, velho. O guarda-reio faz o quê? Meu Deus. Matei uma família foi óbvio, viu? Tá todo mundo morto aí, ó. Quem tiver lá em cima vai passar por uma família morta aí. Mas que eu tô comendo tanto na contramão, não? Vamos ver se você fazia as curvas, mano. Só basta você passar reto, velho. É mesmo? Oxe, rapaz. Tem que ver como é que dá certo. Resume na hora. Cuva zero. O Rekka trocou de sala. Tá aqui na nossa sala agora? Tá. Oi, vou falar pra você aí. Não tá bugando o som, não. Ué, isso é coisa do... Do coisa aí. Até agora não bugou nenhuma vez. Eu vou rodar até o final pra ver. O caminhão do Rekka não aguentou o da pressão, não. É, o Rekka não aguenta. É fraquinho, é fraquinho. É caminhão do Nutella. É, servidor do Acre, quem peste aguenta. Mas sem exuberar, não bugou mais não o som aqui. Deve ser bug. Será que é porque eu tô... Sei lá. Depois eu vou lhe mostrar os bugs que tava dando. Eu gravei tudo, rapaz, de pedaço. É, eu vi se é igual o meu aqui que eu tava tendo. Rapaz do céu, ali vem o Rekka ali, ó. Quase que ele me pega ali. É o que? É o que? Eu sei lá, tem uma filha de zorba na mão. Tá atrás dele, zendro aqui, ó. Tem oficina aí embaixo? Oficina não. Ah, peraí, Lula. Você tem que andar com mecânico. Eu tenho medo. O caminhão, tá doido. Um pedágio, ó. E agora tem uma subidazinha. Nossa, na última, assim, a penúltima, na direita, ela passou a 30. Agora tem uma subidazinha, ó. O segredo aqui é frear com o freio do Rebolto. Se não, você se lasca a todinho. Oi, hein? Eita, cara. Aquele mitre é ruim, viu? Ele foi dormir. Esse aqui não é curva, não, Robert. Eu de bitre aí. O que foi? Não, aí você não sabe se desvia da montanha ou se desvia do guarda-reio. Não. Cobra ele ali. Tá. Eita, cara. Matei a vida. Ah, rapaz. O que foi isso? Estou mudando o quário, né? O caminhão. Não, não, não. 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 Depois eu vou recriar Algum bug deu na hora de criar alguma coisa Será que é porque eu estou com ônibus? Acho que não Não, esse perfil você tirou de onde? Novo Eu estou com o perfil novo também, na sua sessão Eu não estou com o perfil novo não Eu estou com o perfil novo na sua sessão Eu estou com o perfil velho e está tudo dando certo Entendi, entendi Eu estou com o perfil velho e está tudo normal aqui Mas é tudo a mesma coisa Mas é lá mesmo, porque também eu fui para o off lá Sem que não estava dando certo Deve ser algum bug aqui Cada um é uma caixinha de surpresa O meio daquele dia foi a hora que não batia Era E até o som Pedagem é da direita, a do meio passa livre Passa a 30 Passa a 30 Livre não É amigo, agora vem chuva Lanta, viu? Vamos para o final agora Na casa com este ano Deve mandar Vou te pegar Na cara Um copyright Um copyright Um copyright Dois Certeza Caraca É agora É engraçado que não está bugando o seu É, essa buzina aí, Candinho, pra ver se tá funcionando essa buzina Tá, tá funcionando O meu voltou, o meu voltou É o Henrique que eu tô falando? O Ritz tá modo Fórmula 1 Também, depois de ficar de pendurado lá em cima, lá, né Só ficou reboque na estrada, a gabine dele tava Correndo pra piscina O que foi? Bateu? Batei no guarda-reio Viva o guarda-reio, senão eu tinha morrido Fiquei abaixo do cotovelo na mesa e dando choque Eu também, ó Não, o G viu O G viu Com a dor Tem uma olhadinha pro lado aqui, pensa que não, a curva É isso, meu fico Cada flash é uma curva Isso aí não é dor, isso aí é castigo pra corno Tá louco Estão jogando os Andes Luan Eu retirei os três caras que estavam sem tag lá no pick-up Pra ver se eles entram em contato pra voltar já com o nome certo Luan Mineira ajeitou? Ajeitou E tem quatro lá pra recrutar, tudo sem tag Vai ficar lá Vai Um eu já entrei em contato Me perguntou Ah, eu fui demitido por cá Falei, foi Provavelmente você tá inativo Eita Eu falei, já sei adequar o vídeo novo? Não, eu falei, então tá aqui o vídeo Olha e faça as alterações Acabou Ah, eu não tenho muita paciência não Eu não tenho paciência pra quem tá começando Não, não Pra quem tá começando eu tenho paciência Pra quem é velho não Eu e o Candinho Tem uns dois sentidos, Candinho Véio de casa e velho mesmo Não, só velho de casa mesmo Tem gente que tipo, ai, comprei o jogo agora Nossa, ajuda com todo carinho e amor do mundo Pra quem é velho já Não, tá aqui o vídeo, ó Beijo, obrigado Eu não te devo ir, gente 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 Eu não te devo ir Você é um monossumoplasta que fala, hein Quem tu acha que é? Não, eu acho que você que é Desconfio Mano, você tá na sua frente, você é da peste Não, eu não sei, então Não, não é Tá só até que o Labrador não tá aqui O Labrador já tinha muita beleza Tá numa vibe lá Entre ele e ele mesmo Tá ele, o jogo e um líquido de montilha do lado E chorando, deve estar chorando Tem coca ainda Porque a coca já acabou Dois caju com sal Vai melhor manga verde E caju, caju eu acho que é melhor Acho que a manga verde é melhor E agora? Iza que céu Prefiro caju Eu comi tanta manga verde Que eu prefiro manga verde, hein E a seu gosto Ah não, caju dá aquela Vai se travar, tem um arquivo mais travar Que cê é doido Dá não A manga ainda vai E sem falar, cê pegar na roupa já é Vem Esqueça Não, mas aí cê corta as fatias assim do caju Fica bom pra caramba, véi Não, caju tá bem bom assim Ah, doido Aí o que que tu faz, gente? Chupa, é? Não, como? Ai, sigil Não gosto tanto de chupar não o caju, não Ele amarra, ele dá um nó tipo na garganta assim Hum, travou, né? Ele é travou Ele é travou Ele faz demais, sim Sim, faz demais, sim Dá uma travada Tem que chupar devagarinho, porque aí fica de boa É, e especiar aos pouquinhos, de vez quando morre Por aí vai Por aí que quiser eu te ensino Ah, tá bom, hein, se vou querer É Acho que não é pra você O Jacques entrou hoje, eu acho que foi ontem Fala isso com o caramba Vamos falar de caju mais, não Deixa caju pra lá Tá doido O Henk ainda falou pra gente, escuta lá, Zerson Poxa, travou a culpa Ah, não, voltou Tem mulher, tem mulher aí, véi Ah, é mesmo, cara Esqueci Ah, não dá mais, não O seu tempo acabou Fala Luan, você já tomou aquela ipioca-limão? Não É boa É boa É boa Você pode tomar ela gelada, era quase como se fosse uma caipirinha Já tomou, já, ou senso? Já mesmo Ipioca? Não, não bebe não É a minha época de bebida Não, mas ipioca era muito caro pra você tomar na sua época de bebida Oxe, ipioca é baratinho, tá doido Vinte contas, garrafa? Então, na época de bebida a gente não tinha ido, não Caralho Era só do real do corotio, pronto Usência é boy, Luan Não, é porque, tipo assim, entro e comprar uma caixinha de cerveja e uma ipioca, eu preferi ir pioca Ou uma vodka, né? Não, nem pra comprar caixinha de cerveja Ficava com a bala lá que tava feliz na vida Eu só não conheço não É, a ausência é só de Bissolute pra cima Ah, Bissolute vai, sai fora A ausência é só de Bissolute pra cima, rapaz Não é Smirnoff, rapaz, 15 conto, é doida Ah, agora vejo Só na sua vila, né? Na sua aldeia Não, antigamente, agora é cara Nossa Acabou comigo Virou índia agora Já saiu da serra aí, Luan? Já, já tô em Los Angeles Tô com 100% de dano Tu é Tá indo na fé de Deus Tô descendo e morrendo E eu não tenho habilitação Pra dirigir à noite, né? E nem bitrem, né? Não, bitrem até tenho, mas à noite não Eita, meu Deus, fiquei cego Ficou farol alto aí Chegamos Chegamos Agora eu vou ter que dar um go to Lá pra minha cidade de destino Rapaz, esse farol da maia é muito alto, velho É isso que eu tô vendo É isso que eu tô vendo Tá a hora Talos, né? Tem escrito pro lado Que isso É o modo de ver talos Tava em chuva Ah, chuva logo no final E sem buzina Nesse mod de rebox aí tem até empresa com meu nome Rebox com meu nome Eita, batei É mesmo Eu também, cacetei atrás As árvores As árvores atrapalhou aqui As árvores somos nós Tá chovendo aí, tá chovendo Aqui tá chovendo Aqui tá chovendo, Marcos O limpador aqui O limpador aqui O limpador aqui O limpador aqui Tá chovendo O limpador aqui Ai, que burro Tá zero pra ele Vou entregar a casa Quantos queimou aqui? Informamos que estamos chegando ao destino Por favor, limpe-se os vácuos O Luan queimou já Porque tem que ficar à vontade Vamos ver se ele vai entregar Poxa, é uma empresa no meio do mato Tome chuva Fogo no cartinho Rapaz, chega assusta, mano Esse barulho de caminhão aí E a foto é aonde? Foi ele que me salvou aqui na subida É, o meu caminhão está bugando também Ah, você não fica encostado assim não Porque eu não vou poder encostar não Quero saber não Você veio de ônibus que quis Ah, pois é Agora que o bicho pega Já vi uma mecânica ali Ué Chegaram não, vocês? 4km Ah, tá Eu vou faltar 40 Mas já tem uma galera lá Bem-vindo a Santiago do Chile Desculpa aí Desculpa aí, ô Vitor Pronto, Zense Tá dando ruim? Ô Zense, tu que manda Zense Você anda aí, mano Não sei o que é que a gente estaciona aí Eu não Você foi grosso comigo Ah É que às vezes eu tô meio grosso mesmo Cadê Luan? Tá vindo Só a alma, na verdade Tá vindo Eu vou ser o último ali Vou ficar no teu lugar, Dior Que aí eu posso ficar de boa Eu não tapo ninguém Agora que eu vi a coroa do Netinho ali, né? Bacana essa coroa Você pode ficar também do meu lado aqui, ó Do meu lado aqui, ó Tá Você vai na calçada Vamos ligar o caminho Vou subir aqui um pouco Subiu um pouco? Eu me esqueci de subir Um trator virou Me subir até flutuar Parece um balão inflando, rapaz Tá doido Parece que esse imóvel tá meio doido, viu? Agora eu vou descer um pouco Oi? Eita Alguém entendeu? Entrou no... Rebaixado Não, entrou dentro do... Entrou dentro do... Do concreto aí, mano Tá Eu entrei dentro do caminho aqui Tem gente rindo Tem passageiros rindo, viu? Tá, eu não acredito Bora entrar aqui dentro do caminhão Tem passageiros rindo, viu? E eu? E eu? E eu? Deu Luan, deixa eu ver Luan... Lá e vem Luan Tá chegando O mapa O que que aconteceu aqui na frente? Benoni capotou o caminhão na frente aqui? E vou parar no trisícola do Brasil, padre Mas será que ele saiu sem querer do grupo? O Benoni tá no trisícola do grupo Do grupo do WhatsApp, do Discord... Ah, não é? Então... Se quiser chamar ele... Se tiver saído só de um lugar, eu vou falar Ah, o que que eu saio sem querer? O cara sai de todo canto é porque ele tá fora mesmo Ah, é... O Benoni deu um L aqui, cara Ele tá parado aqui, deu um L Deve ter faltado luz, mano A foto vai ser dentro da empresa? Não O legal desse aí que abre bagageiro, hein, mano Uhum Que massa, meu Você viu o Hank? A ele aqui, o Benoni? Abre até o motor atrás, ó lá, ó Ô, louco, que top, mano Deu até uma foto do Benoni aqui parado Meu óbvio já vi parou Teu áudio de novo? Ah, de novo, homem Não, é o Hank, porra Eu me livrei disso aí Tá doido Não, ele tá falando do áudio do jogo, não Também Tava estragando até o fone do cara Tá doido Ah, eu ia perguntar se a porta também abria Ela abri também a porta, que da hora Abre Vou ligar, vou ligar por aqui dentro, ó Liguei Ó Que louco, meu É pago? Não, não, é free Ô, louco, e tem tudo isso? Né Rapaz, tem mod pago que nem tem essas coisas, meu Pois é Agora E tá bem feitinho, mano, o contínio aí, ó Tá bem perfeito, mano Na coisinha aí Eu ia falar pra rodante, ó Ah, tá Longe, agora eu vou mudar pra Didi, é pra tirar sufoca Mas já muda, Longe, eu vou... Pode mudar? Cuidado, fecha o olho, galera, fecha o olho É morte pra caramba Meu Deus, mas eu fiquei cego mesmo agora, essa vez eu fiquei, mano Tá louco, meu Pai, tô sem som, não tô ouvindo ninguém, não Acho que é a sala do Zenson mesmo A gente tá tudo bem O Netinho, o Netinho tá ouvindo O Netinho, o Netinho tá ouvindo Não, tem nada a ver com a minha sala, ele não tá ouvindo nem a gente no Discord Nada a ver com a minha sala, ele não tá ouvindo nem a gente no Discord Essa sala véia pôde aí Não, mas ele não tá nem escutando a gente nem no Discord É眼 feteu tudo, tem nem senha por isso Tem nada de um hack aqui, né É um Zenson, que fica esse ônibus miserável aí tô Fuguei o sistema Mas tá bonito esse ônibus, ó Tá mini o meu O meu foco, cinco Fico bem, se contando de detalhes que ele tem, é aí de graça. Né? O Norman só faz esmal de top com ele. Vou dar uma volta na cidade e encontrei uma parede invisível aqui. Boa. Você tá doido. Bom dia, Fionia, pra tirar foto. Pessoal, vou dar uma saída aqui, não tô ouvindo nada não. Acho que bugou aqui. Boa noite. Boa noite. É vergonha. Espera pra foto. Como é que fala no chat, cês sabem? T? Desengatou foi o reboque. Puta merda, velho. Tu é foda, velho. É o Iflon, pô. Ah, agora que vai botar esse reboque, eu tô todo torto, velho. Tu cagou tudo aqui pra mim, viu? Mano. Meu pai é... Acabou com a minha vida. E você vai na minha porra. Maldito. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Agora voltou. Bazuca. Tu saiu por quê, Dione? Ah, não. Saiu não. Tu é doido. Pronto, botei o povo de novo. O onge tá bugado. Tá aqui? Voltou a ouvir a gente, homem? Voltei. Que bom. Acho que é a sala, viu? Mas, mano, o que que tem a... Tô já concordando com o Renka. Tô passando mal, mano. É, logo. Nada, homem. Tu parou de ouvir a gente no Discord. Tem nada a ver com o jogo, não. Não escute Renka, não. Renka é doido, pô. Ó, espera que eu tô chegando, cara. Tá travando o jogo aqui, mas eu vou indo devagarinho. E Luan não chegou ainda? Ainda não, mas... No mapa aqui... Tá na garagem. Chegando na garagem. Saiu da garagem agora. Tá aparecendo já. Não vai entrar? Não vai entrar? Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Só e não vai entrar. Chagou? Aquela despregaçada top, ó. Ai, Senhor. Eu sou a cara da derrota Olha o Luan Tá chegando Luan, olha o carro aí, Luan, na esquerda Ih, escandinho Ah, tá ali Oh, só pressa, senhor Meu Deus, cadê um bar, senhor, pra ele ir agora? Tá doido, muito sofrência Tá doido E esse ônibus subindo e descendo, é tu ou ele sozinho? Sou eu Desceu É ele brincando com a Subir sua frente agora Agora o povo tá feliz, viu, dentro Todo mundo rindo Pronto, ponto pra foto Pronto, ponto pra foto Sujo, foi luta Também acho É um DAFFXF É um caminhão, só não anda Mais bonitinho É Quase, Luan, quase Quase bom Tá aí, garoto Tem um pacmanzinho Tem um pacmanzinho em cima do mundo da gente Tem, é fantasminha É, é o pacman Ah, eu falo Dizer que aqui não é área de colisão Sim, sim Tome sua frente, seu menino Pronto, já tira as fotos lá Pronto, muito obrigado Já saiu? Ah, o homem sumiu, foi instantâneo Foi automático demais Agora eu vou ali, na PIN Canto do Buriti E agora eu vou ali Coberta do Buriti Eu vou na cozinha Do Buriti? É Não achei a cidade Vai, vai, eu de novo Valeu, valeu, boa noite Valeu Valeu, meu filho, boa noite Pessoal, tô entrando agora, velho Agora que acabei de baixar tudo E não, tá saindo E não, tá saindo, pô Acabou já Falou, galera, um abraço Vai ficar pronto pra outro dia, né Vai ter mais, pô Não, de boa Vou deixar salvo aqui Amanhã, pessoal, tá jogando Todo dia, velho Na hora, na hora, filho Isso aí, nessa Falou, falou Todos Valeu, valeu, pessoal Valeu, valeu, pessoal Boa noite Boa noite, hein Quem puder aí se inscrever lá no canal do YouTube Só fortalece Se inscreve lá hoje de manhã Positivo Um abraço pra quem fica E até mais Valeu Valeu, valeu Tchau Tchau Obrigado.